Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou compartilhar com vocês mais um aumento de limite no meu cartão de crédito do Trig, tá bom? Então se você tem cartão de crédito do Trig e quer saber como solicitar esse aumento de limite no seu cartão, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar o que é que eu faço galera a cada 60 dias, no caso a cada 2 meses eu vou te mostrar como é que eu faço para estar conseguindo aumento de limite no cartão de crédito do Trig, ok? Então se você tem cartão de crédito Trig ou ainda não tem, mas tem interesse, vou deixar meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão de crédito Trig que está com uma ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano. E ainda vou deixar outros links na descrição para abertura de contas, mais cartão de crédito que estão com uma boa aprovação nessa reta de final de ano. E se você ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar no primeiro comentário fixado para assim que terminar esse vídeo você entrar e participar conosco de forma gratuita. E agora sem enrolação, vem comigo conferir os prints do aumento de limite no cartão de crédito do Trig. E se o assunto já te interessou a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Trig, deixa aqui abaixo seu like e me conta quanto de limite você já tem disponível. Comenta aqui também abaixo quanto tempo que você já tem o seu cartão de crédito da Trig, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Está aí na tela para você o primeiro print do Trig. Meu limite estava em R$1.900,00, como vocês podem ver. Eu tinha utilizado R$1.198,58, ok galera? E logo após fazer o pagamento da minha fatura, eu vi na opção quero um limite maior, né? E na próxima tela falou o seguinte, valor desejado, né? Aqui eu defini o valor de R$2.900,00, lembrando que meu limite era R$1.900,00, né? Ou seja, eu pedi R$1.000,00 a mais de limite no cartão Trig. E mais aqui abaixo ele pede para você estar informando o motivo do aumento de limite, ok galera? Eu aqui marquei tenho gastos extras e em seguida vindo a opção avançar. Na próxima tela o pessoal me informou o seguinte, não conseguimos aprovar o valor que você pediu, mas conseguimos ajustar o seu limite total para R$2.400,00. Você aceita esse novo limite? Aí eu cliquei em ok e a próxima tela disse o seguinte, Uhul! Sua solicitação foi aprovada. Seu limite é R$2.400,00. Esse é o seu novo limite. Continue usando muito seu cartão Trig para ter mais aumento de limite no futuro. Bom galera, e é o seguinte, a cada dois meses, a cada 60 dias, ao pagar minhas faturas, eu vou no aplicativo, entro lá e solicito aumento de limite de forma manual, tá? Geralmente em relação ao cartão de crédito do Trig, eu não costumo esperar aquela avaliação do sistema, né? Aquela avaliação interna. Eu a cada 60 dias, eu solicito um limite de R$1.000,00 a R$1.500,00 a mais do que eu tenho disponível, né? Como vocês viram aí nos prints, meu limite era R$1.900,00. E aí eu solicitei mais R$1.000,00 de limite, né? Totalizando R$2.900,00. No entanto, não foi liberado esses R$2.900,00. Porém, tive um aumento de limite aí de R$500,00, né? Era R$1.900,00, passou para R$2.400,00. E o que eu aconselho você é fazer o seguinte, galera. A cada dois meses, você pagando sua fatura em dia, você vai lá e solicita o aumento de limite de forma anual e em seguida, você vai botar um limite bem acima do seu, tá? Por exemplo, você tem R$500,00 de limite, você pode colocar um valor aí de R$1.200,00. E aí o sistema vai fazer uma avaliação e ele pode estar aprovando esses R$1.200,00, ou até mesmo um valor inferior, como foi o meu caso, né? Porém, você não vai ficar sem um reajuste de limite no seu cartão TRIG. Então, me conta aqui abaixo se você já utiliza essa estratégia, se você sabia. E também me conta se você já tem o cartão de crédito TRIG disponível. E um detalhe bem interessante, pessoal, é o seguinte. Você tem que usar em torno de 70% do seu limite no cartão de crédito TRIG, ok? E após pagar as duas faturas, você entra no app e solicita o aumento de limite superior ao seu, ok? E com certeza se não for aprovado o valor que você pediu, mas ele pode estar aprovando um valor menor, tá? E aí você fazendo esse procedimento a cada 60 dias, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Basta pagar a fatura de forma integral e dentro do prazo. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui abaixo nos comentários e assim que é possível, estarei respondendo cada um de vocês. E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito TRIG, que está com uma ótima taxa de aprovação nesse final de novembro e também no mês de dezembro, tá, galera? Então fique ligado, aproveite aí que essa é a hora de você conseguir o seu cartão de crédito TRIG de forma facilitada. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.